Fala aí galerinha do Gameplay Droid Tô aqui agora com o Moto G5 É o Moto G5, não é o Moto G5 Plus não É o sim que vem trazer notícias do Android Nougat Que a Motorola prometeu pros usuários do Moto G4 Play Esse celular aqui Eu peguei emprestado pra fazer esse vídeo Esse Moto G5 é do meu irmão Mas agora eu vou trazer notícias do Android Nougat Abaixei um pouco a câmera Vamos ver o que ele tem Acho que ele muda um pouco Em aplicativos mostra 96 apps O meu armamento já usei 18,15GB Mostra algumas coisas bem interessantes Mostra a carga de bateria Mostra a memória Média de 1,7GB Mostra bastante coisa aqui Então Vocês podem ver que até se você puxar do lado Aqui no Nougat Ele pode Ele vai poder Ele vai poder Você não quer procurar aqui Só você Deslizar do lado Não estou sabendo mais Não estou sabendo mais Sobre o Android Nougat Não estou sabendo mais Mas está fazendo Aqui mesmo A versão do Android A versão do Android É 7.0 Então tipo Android Nougat Eu não Fiquei as informações Né Não soube nenhuma notícia mais Sobre ele né velho Tô aqui sem a conexão do wi-fi Mano e que que eu posso falar do Android Nougat Se vocês forem Comprar um celular que já tem o Android 7.0 Ou Para os usuários do Moto G4 Play Esperarem Né O Android 7.0 Que é o Nougat Eu No meu caso Estou esperando né Quero esperar sim O O Nougat Para ver como que ele vai ficar Né Pro Moto G4 Play Bem da hora né O Android Nougat velho No caso é que eu gostei muito Ó Puxar aqui Vocês podem ver que Ele muda um pouco né Também Olha Ele já faz Ele muda bastante mesmo né Nougat Eu só vim mostrar aqui umas informações mesmo Para vocês aqui Braquete tela Estou mostrando aqui para vocês como que O Android Nougat É né Se o Moto G4 Play Autualizar o ano que vem Para o Android Nougat Ou esse ano Eu não sei ainda né Eles ainda estão fazendo testes né Que eu andei vendo Eles estão fazendo testes por aí Que ainda estão dando falha ainda Né Vocês podem ver aí ó O que tem né No Android 7.0 Que é o Nougat Que ele vem com essas funções né Ele vem com as mesmas funções do Moto G5 Que é esse daqui que eu estou Né Que é o Facebook É claro que ele só não vai vim né Como um treinamento né De 24 Gigas né Quase 30 Acho que esse daí ele não vai vim né Ou Vai vim Mas ele só vai atualizar mesmo Né Ele só vai atualizar o sistema dele né Que é o Soft Que vai Vocês vão apertar aí Né Vai pedir Para atualizar Mas não pediu ainda Repetindo que eu estou com o Moto G5 ó Número de Moto G5 Vocês podem ver aí né Que É uma informação mano Só eu vou mostrar para vocês aí Como que é mesmo O Android Nougat aí né Para os que não Sabiam ainda como que ele era Ele é assim mano Né Muda só algumas coisas só do 4 Sobre essa função aqui ó Deixa eu puxar aqui na tela Aqui ó Sobre essa função né De você ter De você ter fazendo isso né Ó Os aplicativos de cima mudam né Ó Vocês podem ver Só muda Acho que só vai mudar algumas coisas né Vai ficar igualzinho assim o Moto G5 Que eu estou falando aí Vai ficar assim né Informação rápida Só para mostrar para vocês aí Como vai Como é o Android Nougat né Valeu molecadinha Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo e Tchau